Fala amigos do canal Área de Zozorceis, tudo bem com vocês? Eu sou com mais um vídeo emocionante para você e para sua família, feito com amor e carinho. E desde já convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe e dê like. E convide uma assistindo pessoas possíveis para se inscrever no canal Área de Zozorceis, um canal de vídeos aleatórios. E mais um vídeo aqui nessa linda cidade, em Praia Grande, aqui no litoral do estado de São Paulo, uma linda cidade. Fazendo um vídeo agora à noite, estou voltando para o apartamento e vou aproveitar e fazer um vídeo aqui no caminho. Então, eu convido você a apertar o sininho de segurança e venha comigo passear pelas ruas da cidade de Praia Grande. Vamos lá pessoal, vamos lá! Tchau! 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 e dê o like. E convide o máximo de pessoas possíveis pra se inscrever no canal Aradio 106, o canal de vídeos aleatórios. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!